Ela é loira, provocante e usa calcinhas comestíveis e com armamentos, várias armas bordadas na calcinha. Hoje nós vamos contar a história de uma das figuras mais icônicas do nosso rock brasileiro. A música é a Kátia Flávia, a godiva de Irajá, do Fausto Fausti. Eu sou Fabrício Mazocco e este é o Enigmas do Rock. Conhecido como os expoentes do rap e rock brasileiro, o Fausto Fausti tem vários sucessos na nossa música, no nosso rock, não só na voz dele, como também de outros artistas. Foi em 87 que o Fausto Fausti e os robôs efêmeros lançaram o seu primeiro álbum, um álbum conceitual, que falava sobre a Copacabana Blade Runner. Nesse álbum, tinham vários personagens que em algum momento se encontravam numa Rio de Janeiro futurista. Entre esses personagens estava a Kátia Flávia, que é uma música que foi composta pelo Fausto Fausti e também pelo Carlos Laff, o guitarrista muito amigo do Fausto Fausti. Certa vez estava o Fausto na casa dele ali, vendo o jornal, estava lendo o jornal O Dia, um jornal lá do Rio de Janeiro, ele viu uma matéria sobre uma garota de programa que trabalhava na boate Kismi, na Avenida Brasil, ali no Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, e que ela vinha provocando muita confusão, muitos problemas. Ele viu aquela matéria ali sobre essa garota de programa e ficou com aquilo ali na cabeça e pensou fazer uma música. Mas não queria falar só dela. Ao mesmo tempo, veio uma relação, ele criou então essa relação com a Lady Godiva. A Lady Godiva, ela foi esposa de um duque, duque de Mércia, e ela, em certo momento, ela chegou para esse duque e falou que os impostos estavam muito altos em Coventra, então ela pediu para baixar esses impostos, nós estamos falando ali do século X, século XI, ou seja, já tinha altos impostos nessa época. E de tanto insistir, de tanto insistir, o marido dela teria dito a ela, que falou, faz o seguinte, se você andar no seu cavalo branco, nua, na cidade, em Coventra, eu abaixo os impostos. E foi o que ela fez. Ela acertou o desafio e ela montou então no cavalo branco e andou nua. Porém, reza a lenda também, que antes o marido dela mandou um recado para que ninguém abrisse as janelas. E com isso ela conseguiu então abaixar os impostos daquele povo lá de Coventra. E aí, com isso, com essa história, então Fausto Fausto criou a Cátia Flávia. Cátia Flávia era o nome mesmo dessa garota de programa que estava na notícia do Rio de Janeiro, que é um nome que ele adorou e não quis mudar esse nome, ele gostou muito desse nome. Então ele criou a Cátia Flávia Godiva do Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, que era uma loura, e ele usa a louraça Beuzebú, a louraça Satanás, e que usava calcinha comestíveis e com ornamentos bordados. É, tipo calcinha com aqueles bordados de antigamente, com vários armamentos, entre eles o Excecel, que foi um míssil, é um míssil de fabricação francesa, e que ele ficou muito conhecido na Guerra das Malvinas. E ela também, ela andou, assim como a Godiva, como a Lady Godiva, ela também andou nua num cavalo branco pelas noites suburbanas. E ela era casada com um figurão contraventor, tudo isso na história do Fausto Fausto, da Cátia Flávia. E em certo momento ela matou esse contraventor aí, e ela roubou uma Joaninha. Joaninha era um tipo, um carro de polícia antigo, roubou a Joaninha, e ali ela desafiou toda a polícia do Rio de Janeiro. Depois disso, então, ela se escondeu em Copacabana. Essa foi a Cátia Flávia, ela realmente existiu. Na época, todo mundo se perguntava quem é a Cátia Flávia, ela realmente existiu. Ela veio de uma notícia que o Fausto Fausto leu, e ela existiu. Só que ele fez essa relação, então, com essa figura que é a Godiva, que é uma figura histórica aí da nossa história aí do século X, do século XI. Confira na descrição do vídeo a música, essa versão do Fausto, para a música Cátia Flávia. E aí, o que você achou dessa história? Deixe seus comentários, lembra dessa música, é uma música que tocou demais na época, na década de 80, aí, na segunda metade da década de 80. Semana que vem, voltamos com mais Enigmas do Rock. Música 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 Tchau, tchau.